Fala pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo com vocês, o Hélio, para a gente continuar a próxima parte da aula sobre essa estratégia que vocês estão aprendendo agora. Vamos lá? Bom pessoal, como eu tinha comentado na aula anterior, dentro dessa estratégia existem outras duas colorações que vocês vão estar aprendendo agora. Primeiro essa coloração verde, vocês podem estar vendo aqui no gráfico, e essa coloração vermelha aqui atrás de mim. Tá legal? Então vamos aprender como operar essas cores também. De volta à nossa tela aqui do Profit, vocês estão observando que a gente tem a cor amarela, que vocês já aprenderam na aula anterior, e agora a gente vai entrar nessa questão da cor vermelha e da cor verde. Vamos começar a correr o gráfico de trás para frente, para ele vir clareando aqui para a gente as operações. Recapitulando, vocês lembram, né, que toda vez que a gente tiver um amarelo, em que a média cruzou entre a sua máxima e a sua mínima, como nesse exemplo, a gente não faz nada. Certo? Então nesse caso aqui, vocês vão ver que a gente também não entraria no verde, vocês vão aprender o conceito já já. Vamos só voltando para encontrar aqui as oportunidades. Nesse caso aqui, a gente teve uma venda, tá, validada pelo amarelo, aonde ele não tocou a média, tá, a média não tocou entre a sua máxima e a sua mínima, e logo depois a gente teve mais uma operação do vermelho. É muito importante vocês prestarem atenção nesses detalhes. Toda vez que a gente tiver um amarelo antes, no mesmo movimento, e em seguida a gente tiver um vermelho, a gente vai fazer uma venda. Na onde é essa venda? Assim como ocorre no amarelo, a venda também vai ocorrer no fechamento do candle vermelho, usando a mesma ordem que a gente já programou na aula anterior. Então vamos colocar aqui o Shirtrading, selecionar ela aqui. Então a estratégia é muito parecida, o detalhe é que a gente tem que aguardar ter um amarelo antes, no mesmo movimento, para poder estar entrando na cor seguinte. Nesse caso a gente tinha um amarelo antes, logo em seguida veio o vermelho, a gente vai fazer a venda no fechamento desse candle vermelho. Vamos segurar a tecla Alt, que é onde a gente vai pôr uma ordem de venda, e vir aqui no seu preço, nesse caso ele fechou aqui no 77, para a gente buscar o gain também de 5 pontos, e o Stop 9,5. Exatamente a mesma regra que a gente usa para o amarelo. Vamos procurar outros exemplos? Nesses casos, não tem amarelo antes, a gente não entra, tá bom? Aqui, um amarelo antes, no vermelho seguinte, a gente faz a entrada. Mesma coisa, o fechamento aqui, o fechamento dele foi no 31, então a gente segura o Alt, vai vir aqui com o preço no 31, e fazer a venda, logo que ele pintar vermelho, e tendo um amarelo antes, no mesmo movimento. É importante que não haja interrupção desse movimento. Então aqui a gente tinha um movimento de queda, e dentro desse movimento de queda, não houve nenhum respiro, nenhum candle de compra, entre o amarelo e o vermelho, tá bom? Se houver qualquer candle de respiro, de compra, entre esses dois, essa operação do vermelho está cancelada. Aqui vocês viram que tem a média passando, entre a mínima e a máxima, e também não seria uma entrada válida. Vamos voltar. Olha aqui, agora vamos ver um exemplo de compra. Olha que interessante. A gente tem um amarelo, e logo em seguida a gente tem um verde. O verde é o sinal de compra. Nesse caso a gente vai segurar o Shift, e vir por a ordem no fechamento do candle, que vai colorir verde. Desde que antes dele, no mesmo movimento, a gente tenha o amarelo. Então nesse aqui, o fechamento dele foi no 216,50, a gente segura o Shift, vem aqui no 216,50, e vai colocar uma ordem de compra. Também buscando o alvo de 5 pontos, trabalhando com o stop de 9,50, perfeito? Usando a mesma estratégia que a gente já programou na aula anterior. Aqui a gente tem um vermelho, mas não tem um amarelo antes. Aqui também mais um vermelho, sem o amarelo antes. Aqui a gente vai ter um exemplo de stop. Ele tem um amarelo antes, ele deu um vermelho de venda, e teria estopado a operação. Segura o Alt, seria uma venda aqui no fechamento, no 21, para buscar o 16, e ele teria estopado ali no 30,50. Então aqui a gente já viu vários exemplos no dólar, agora a gente vai para o índice, dar uma olhada como isso funciona no índice. Vamos lá? A gente já começa com um exemplo bem interessante, para tirar as dúvidas de vocês. Olha aqui, a gente teve um amarelo, só que esse amarelo não autoriza a nossa entrada nele. Por quê? Porque a média está entre a sua mínima e a sua máxima. Só que, depois dele, a gente teve um verde. E esse verde, ele veio depois de um amarelo. Então autoriza-se a entrada no verde. Tá bom? Então como ela é verde, a gente vai fazer uma compra no seu fechamento. Lembrando que no índice, a gente também usa a estratégia que a gente programou na aula anterior. A gente vai vir aqui no fechamento dele. O fechamento dele foi no 114,200. A gente vai fazer a ordem de compra aqui no 114,200, para buscar os 200 pontos. Então a gente vai para 114,400, com o stop lá no 7,95. Aqui a gente teve mais um exemplo de que não entraria, porque está entre a sua máxima e a sua mínima. Aqui a gente teria um exemplo de stop. Eu acredito que seria stop por causa do horário, né? Foi às 18h06 que esse candle fechou. Não estaria mais operando esse horário. Vamos procurar outros exemplos. Aqui, ó. Mais um exemplo. Tem o amarelo antes. Teve o verde. Após o amarelo. No mesmo movimento. Então o verde é compra no seu fechamento. Fechamento aqui foi no 615. Então seria uma compra aqui no 615, para ir buscar o 815. Perfeito? Mais uma operação com gain. Aqui a gente teve o verde, mas não tem o amarelo antes. Não entramos. Mais um exemplo que não tinha o amarelo antes. Então a gente também não entra. Aqui. A gente tinha um amarelo. Autorizado a entrada pelo amarelo, porque ele não tocou a média. E aqui a gente saindo, ou poderia carregar a operação também, porque ele já fez um verde logo depois do amarelo. Então ele poderia ter encerrado a operação do amarelo, aberto a operação do verde, ou mantido a operação do amarelo, para buscar o alvo do verde. Tá legal? Nesse caso aqui, ó. A gente seria duas operações. Aqui, ó. A sua máxima foi no 586. Seria uma compra aqui. A sua máxima, para buscar 200 pontos. E aqui uma nova compra, para buscar mais 200 pontos, as duas teriam dado gain. Ou você poderia ter carregado essa compra para buscar o alvo do verde. Aqui, mais um exemplo. A gente tem o amarelo, que também autorizava a venda, porque a média não está entre a sua máxima e a sua mínima. Então a gente poderia ter vendido aqui. Fechado a operação aqui. Vendido de novo aqui, porque esse vermelho vem de um movimento que tem o amarelo antes. Então está autorizado a entrada. Outro exemplo aqui. A gente poderia entrar nesse amarelo, feito a compra aqui. E aí teve esse verde, que veio depois de um movimento que teve um amarelo antes dele, autorizando a entrada também. Poderia fazer a compra aqui, outra compra aqui. Aqui a gente tem um vermelho, que não tem um amarelo no mesmo movimento. O amarelo está nesse movimento, que foi interrompido por esses candles de alto. E aqui iniciou-se um novo movimento, sem o amarelo antes. A gente poderia ter vendido nesse amarelo aqui, mas não venderíamos nesse vermelho aqui. Verdes e verdes sem amarelo antes. A gente não entra. A mesma coisa esse vermelho. A gente não tem o amarelo antes. Aqui um exemplo de stop. A gente tem um amarelo antes. A gente teria vendido aqui no amarelo. E depois tinha esse vermelho, que autorizaria a venda após o amarelo. E aqui teria sido um stop. Mesmo exemplo desse amarelo aqui também. Seria um stop. Outro vermelho, sem amarelo antes. Aqui a gente tem um amarelo, que autoriza a venda, porque a média não está entre sua máxima e sua mínima. Verde sem amarelo antes. Não autoriza. Aqui a gente tem mais duas operações. Poderia ter entrado por esse amarelo, e depois comprado de novo nesse verde, porque tem o amarelo antes. Aqui a gente não venderia. Aqui a gente venderia no amarelo. e estoparia no vermelho. E a gente compraria no amarelo e compraria no verde, porque tem o amarelo no mesmo movimento antes. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Ela é muito simples também. O único fator que vocês precisam observar é se existe um amarelo antes do vermelho ou do verde no mesmo movimento. E como vocês viram no exemplo aqui atrás, esse amarelo, ele pode não ser autorizado no amarelo, como aconteceu nesse caso. Mas ele autoriza o verde, porque ele ocorreu dentro do mesmo movimento, mas o amarelo não seria autorizado, porque a média está entre a sua máxima e a sua mínima. Então, essa foi a estratégia verde e vermelho. Pontos que vocês têm que se atentar. Sempre tem que ter um amarelo antes do verde ou do vermelho no mesmo movimento. E a gente sempre entra só no primeiro verde após o amarelo ou no primeiro vermelho após o amarelo. Se depois ele continuar colorindo verde, não me interessa mais. As operações desse movimento já foram pegas. E aqui um outro exemplo. Se a gente não tivesse esses verdes aqui, que fosse tudo branco, tivesse esse amarelo, eu não posso entrar nesse verde. Por quê? Que esse candle interrompeu esse movimento que vinha daqui. E aqui começou um novo movimento. Eu só poderia entrar nesses verdes se esse cara aqui tivesse sido amarelo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm os nossos contatos. A gente está à disposição. Lembrando que vocês usam as mesmas regras de execução que vocês já aprenderam na aula anterior que usamos para o amarelo. Tanto para o índice quanto para o dólar. Legal? Bom, galera. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido mais como operar o verde e o vermelho também. E possam pegar muito mais oportunidades. E aí, na próxima aula, vocês vão estar vendo aqui comigo como operar essa estratégia em outros tempos gráficos. para vocês terem mais oportunidades durante o dia. e também como alongar o trade de vocês. Vocês vão aprender mais alguns sinais nesses gráficos que vocês estão observando, que vocês estão estudando, que vocês estão operando agora. Como identificar nesses gráficos informações que vão ajudar vocês a carregar mais a operação e aumentar a lucratividade por trade. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença. Ótimos estudos e bons trades a todos. Um grande abraço. Um grande abraço.